Olá a todos, fala aqui Marcelo Lisboa, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortuny Tiger aqui no canal. E o vídeo de hoje, pessoal, nós vamos fazer aqui uma jogada alta, nós conseguimos ganhar aqui uma grana na Fortuny Dragon. E hoje nós vamos fazer Fortuny Tiger. Eu tô parado mais ou menos aqui uns 4, 5 dias aqui na Fortuny Tiger. Isso daqui foi o último ganho de tela. Se você não é inscrito ainda aqui no canal, aproveite agora antes de começar o vídeo. Já se inscreve aqui embaixo, aqui mesmo embaixo. Ative as notificações. Todas as vezes que eu colocar um vídeo relacionado com o mundo de slot, você recebe a informação e acompanha as séries todas. Não perde nada. Vamos então, isso sem mais delongas. Nós paramos a última vez que nós jogamos no Tiger e paramos nisso daqui. Então, vamos analisar a slot rapidamente. Beleza? Bet de 40 centavos. Vou ativar o turbo. Não tem diferença, pessoal. Turbo, rodada normal, rodada automática, simplesmente são três formas de apertar o botão. Os donos dos cassinos, os provedores de jogos de slots, não iriam, não colocam em slot nenhuma, algum tipo de benefício para o jogador nos botões de apertar ou girar. Seria a coisa mais estúpida por parte dos donos se eles colocassem algum benefício em um lado ou em outro. Todo mundo iria descobrir esse benefício e iria fundar o cassino. Então, quando você encontrar essas estratégias milagrosas aí na internet, 10 rodadas de um lado, 10 rodadas do outro, nunca se esqueça que o que controla um slot é uma coisa chamada RNG. Números aleatórios. Ninguém consegue prever a próxima rodada quais são as figuras que vão aparecer em tela. Se não consegue prever, não existe padrões. Existem réplicas de ganho. Você vai fazer aquilo e de repente vai dar certo. Mas aí você vai acreditar que aquilo é um padrão, você vai quebrar. Então, a melhor forma, a melhor coisa que você pode fazer é aprender a jogar de verdade. Esquecer balela e analisar planos de retenção, mediano e distribuição. Planos de pagamento de um slot. Isso que é importante você aprender. Quando você aprende isso, você começa a concentrar mais na tua banca e começa a melhorar as suas tomadas de decisões. Está favorável? Eu fico. Não está favorável? Eu saio fora. Está bom? Vamos embora então. Bete de 40 centavos. Vamos analisar como está o nosso tigrão aqui. Beleza, beleza. Vamos confirmar. Isso daqui é muito importante. Eu fui um dos primeiros na internet a passar uma contagem de 5 rodadas. Mas muita gente hoje em dia interpreta errado. Para que serve 5 rodadas? Fica mais fácil de você analisar o plano. Vamos lá entender isso? Uma rodada. Beleza? Vamos lá analisar. Apostei 40 centavos. Pagou alguma coisa? Não. Duas rodadas. Beleza? Não pagou nada. Três rodadas. Vamos lá ver. Não pagou nada. Quatro rodadas. Pagou 48. Então vamos lá. Nós gastamos R$1,20. Quatro rodadas. Quatro vezes quatro, 16. Gastamos R$1,60. E desses R$1,60 voltou ali R$1,48. E vamos para a nossa quinta rodada. Não pagou nada. Então vamos fazer a conta. Cinco rodadas. Cinco vezes quatro, R$0,20. R$2,00. Desses R$2,00. Eu gastei os R$2,00 em apostas. Cinco rodadas. E dessas cinco rodadas a slot me devolveu R$0,48. A pergunta para vocês é muito simples. Que plano que a slot fez simplesmente nessas cinco rodadas? Em cinco rodadas ela fez uma retenção. Ou seja, ela não me devolveu nem a metade daquilo que eu apostei. Dos meus R$2,00, se ela tivesse me devolvido R$1,00, né? Nessas cinco rodadas seria um plano mediano. Se ela tivesse exatamente devolvido a mesma quantidade, ela fez uma distribuição. Eu gastei R$2,00 e recebi R$2,00. Como nessas cinco rodadas a slot ela fez o quê? Ela simplesmente, eu gastei R$2,00, ela me devolveu R$0,48. Então, no fundo, eu perdi ali R$1,52, certo? Então a gente analisa isso numa matemática fácil por cada cinco rodadas. Somente isso que eu coloquei na internet no passado. Aí muita gente pegaram nisso que a slot, os planos têm que ser vistos por cinco rodadas. Mentira, não é nada disso. Eu simplesmente coloquei cinco rodadas para ficar mais fácil para o jogador parar e fazer o cálculo, entendeu? Não quer dizer que você pode fazer isso por cem rodadas, por cinquenta rodadas, por duzentas rodadas. O importante na minha ideia de passar o ensinamento de leitura de plano simplesmente foi para facilitar a matemática. Somente isso, para vocês verem que se vocês assistiram um vídeo mais antigo meu de março do ano passado, um ano atrás, eu coloco o vídeo exatamente sobre mostrando como que funcionaria os planos da slot. Vamos lá para mais cinco rodadas. Beleza, uma, um e vinte e oito, duas, três, quatro, cinco rodadas. Beleza, em cinco rodadas eu gastei dois reais e me devolveu um real e vinte e oito. Que plano que a slot fez? Mediano. Ela pagou uma metade do meu investimento. É exatamente isso, metade das minhas apostas. Vamos para mais cinco rodadas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pagou alguma coisa? Não. Retenção pura. Em cinco rodadas eu identifico que a slot fez uma retenção. Vamos para mais cinco rodadas para mais dois reais? Vamos lá. Uma, duas, beleza. Três, quatro, quatro. Três, quatro, pagou oitenta centavos. Cinco. Não pagou nada. O que ela fez? Ela quase que fez um plano mediano. Quase que ela pagou a metade daqueles dois reais. Vocês estão percebendo aí agora? Vamos lá para mais cinco rodadas. Uma. Não quer dizer a quantidade de rodadas. Cinco rodadas só serve para ficar mais fácil a conta. Em vez de eu fazer isso em trinta rodadas, eu hoje analiso planos de slot com cem, duzentos, quatrocentos, mil rodadas. Exemplo. Simplesmente a conta fica mais complicada em catalogar todas as informações. Então é mais fácil para o jogador iniciante entender o que é um plano mediano. Duas rodadas. Um plano de retenção. Um plano de distribuição. Três rodadas. Vamos lá. Pagou vinte e quatro. Vamos lá. Quarta rodada. Quinta rodada. Beleza? Pagou um grande ganho. Então aqui o que ele fez? Ele fez uma distribuição boa. Ele fez um prêmio de distribuição boa. Eu gastei dois reais. Ele me devolveu oito reais e vinte e quatro. Então, para vocês entenderem que esses planos de slots, eles são alternados vinte e quatro horas por dia. As slots não dormem. Então, por isso que muitas vezes o jogador fala assim, os jogadores que defendem a teoria da sorte, do azar, é uma coisa impressionante, né? Você tem sorte e azar vinte e quatro horas por dia, né? Uma coisa impressionante. Então, é a prova viva que por trás disso tudo é uma matemática, é uma coisa pré-programada em ciclos de pagamento. Pagamentos bons, médios, ruins, distribuídos por planos. Planos de retenção, mediano, distribuição. Mas como que funciona? Existe um padrão para leitura de planos? Não. Se de repente você pega um plano de retenção, pega outro, pega outro, pega outro, pega o mediano, retenção, retenção. E a partir de então, o jogador vai insistir dentro da slot e ele vai quebrar. Então, se o jogador não aprende a leitura de planos, fica muito complicado para a vida dele, porque ele vai insistir e ele vai quebrar. Então, aprender sobre leitura de planos serve para melhorar as tomadas de decisões. Você está pegando muita retenção pelo caminho, você está insistindo lá para quê? Não vale a pena. Então, aqui, ó. Aí o jogador fala assim, não, eu ganhei aqui, é meu dia de sorte. Vamos lá ver se é verdade o dia de sorte, ó. Vamos lá, mais cinco rodadas. Tal, beleza. Tal, nenhuma. Pagou nada. Vamos embora para mais uma rodada. Cinco rodadas. Beleza. Então, daqueles oito reais, eu gastei dois reais, ele me devolveu oito. Meus dois reais, eu fiquei com lucro de seis. Dei mais cinco rodadas, ele não pagou nada. Desses seis, agora, meu lucro já são de quatro e vinte e oito. Vamos para mais cinco rodadas, para vocês entenderem. Pagou vinte e quatro. Então, perceba bem, três rodadas, quatro rodadas, beleza. Mais vinte e quatro, cinco rodadas. Beleza, vinte e quatro, vinte e quatro, vinte e quatro, quarenta e oito, setenta e qualquer coisa, setenta centavos. Fez aqui um mediano ruim. Vamos pensar assim, então, daqueles quatro e vinte e oito que eu tinha de lucro, menos setenta centavos aqui, eu já tenho ali três e cinquenta. Vamos para mais cinco rodadas. Vou dar essa aula bacana para vocês aqui, hoje de planos aqui, ó. Vinte e quatro. Perceba bem como que funcionam as slots. Terceira rodada. Quarta rodada. Quinta rodada. Beleza, não pagou nada. Pagou absolutamente nada. Só vinte e quatro centavos. Daqueles três e cinquenta, menos ali um e setenta, só tenho mais dois reais do lucro daqueles oito. Então, para vocês percebem que a slot dá um prêmio, depois ela tira, ela muda os planos. Então, isso é tudo feito por uma coisa chamada o RNG. Render Number Generator. Geradores de números aleatórios. Por trás de cada canaleta dessa, tem um número. No caso de um slot de três canaletas, ela vai trabalhar com um número. Uma milhar? Não, ela vai trabalhar com uma centena. Três números aqui. Vamos dar o exemplo. Vocês vão entender como que funciona aqui por trás. Essas canaletas que estão girando, esses tambores giratórios aqui no digital, é só uma simulação, é uma animação. Não gira nada, tá? O que gira eram antigamente aquelas slots antigas de manivela. Você puxava a manivela e você vê realmente o tambor giratório girando. Antigas. Chamadas aquelas slots mecânicas, convencionais. Antigas, tá? Ainda tem em muitos cassinos físicos. No cassino online, não tem nada que gira. É simplesmente aqui uma animação de envolvência que está feita, que simula que está girando. Quando você aperta esse botão aqui embaixo, girar, seja ele no turbo, seja no normal ou no automático, aqui por trás dessas figuras todas, vai aparecer três números. Exemplo. Vamos imaginar que a contagem dessa slot aqui, ela está de 100 a 1100. Então, como que vai funcionar esse negócio? Na canaleta 1, nós temos aqui exatamente laranja. Aqui nós temos a figura do dragão e aqui nós temos a cartinha vermelha. Na do meio, nós temos a figura do dragão, a espuleta e o wild. Aqui o saquinho de grana, cartinhas e laranja. Então, o que que acontece para vocês entenderem bem? Essa tela aqui toda, que não combinou nada, aqui por trás, exemplo, que está o número 345. O gerador de número aleatório disparou esse número. O número 345, ele já está programado que não vai ser uma rodada vazia, não vai pagar nada. Tá? Então, quando vamos apertar aqui a espera que o próximo número pode ser o 346, ou pode ser o 983, ou 101, ou, sei lá, o 766, ou 594. Então, isso daqui é um aleatório. Vamos apertar o botão aqui, ó. Imagine, se as pessoas tivessem uma estratégia de verdade e conseguisse identificar um padrão de funcionamento na slot, a pessoa conseguiria prever qual serão as próximas figuras que vão vir na tela. Não tem como prever isso. Então, exemplo. Aqui é o número 349, deu exatamente uma rodada vazia. Vamos aqui para mais um número. Imagine que o gerador aleatório vai gerar aqui 583. 583, vocês verificam que essas três laranjas, cartinhas, saquinho de grana, tudo certinho aqui, do jeito que vocês estão vendo, é uma rodada vazia. Ou seja, ela está inserida dentro de um número, através dos algoritmos da slot, que vai analisar que, nesse exato momento, a slot está em um plano de retenção. Então, ele vai distribuir números que não vão dar nada, até que ele vai alternando isso. Então, vamos lá. Exemplo que o próximo número é o 355. Saquinho de grana no meio, com pote dourado. Aqui ele já deu uma dobra, ou seja, 100% da aposta. Você apostou 40, recebeu 80. Então, isso é tudo matematicamente programado pelo RNG, pelos provedores de jogos. Por isso que esses balelelos da internet, essa galera que não sabe nada de slot, não sabe como explicar isso para você. E aí, como eles não sabem explicar isso para você, que não tem experiência em slot, Então, eles vão arrumando aí, história de bugs, de isso, daquilo, de minutos pagantes, horários pagantes, dias pagantes, meses pagantes, anos pagantes. Sei lá, eles arrumam de tudo. Momentos, isso, animação de envolvência, a carta está brilhando, o tigre está olhando para baixo. Se eu deixar a slot parada, vou provar para vocês, vou deixar a slot parada, vocês vão ver que depois de acho que 10 segundos, 10 ou 20 segundos, o tigre vai pôr a mão na boca. Como se ele estivesse com sono. Isso está pré-programado, é uma animação de envolvência, sabe? Como não está tendo movimento nenhum na slot, o tigre vai fazer uma animação de envolvência pré-programada, de acordo com a quantidade de segundos que a slot está parada. Vamos ver se eu tenho razão? Ficou olhando, ele está rodando a cartinha, tudo bonitinho, tal. Você vai ver que daqui a pouquinho ele faz assim, põe a mão na boca aqui, olha lá, a cara dele, faz aquela piscadinha, porque isso tudo chama animação de envolvência para mexer com áreas cerebrais. Está parado, eu não vou mexer em nada, eu acho que deve ser 20 segundos, 20 segundos já foi, ou deve ser um minuto ou qualquer coisa do gênero, que ele põe a mão na boca, tá? Isso daqui está pré-programado para mexer com a pessoa que, de repente, olha, o tigre está dormindo, olha, o tigre está dando tchau, ele está dando mortal encarpado, vamos lá ver se ele põe a mão na boca lá. Não posso mexer no mouse, não posso mexer em nada. Só deixar ela parada que vocês vão ver que vai acontecer ali uma animação de envolvência, né? Isso daqui é muito simples de entender, que serve simplesmente para o jogo não ser monótono, ou também serve para mexer em áreas cerebrais do ser humano. Entender que essas animações de envolvência têm alguma ligação direta com o resultado do jogo. Não tem. Simplesmente chama animação de envolvência, não serve para mais nada que mexer em áreas cerebrais, peço desculpa, de pessoas que realmente, de grupos etários, que não entendem sobre essa situação. E automaticamente, vamos lá, ele está demorando, pô, a mãozinha na boca, né? Vamos lá esperar aqui para ver, acho que é um minuto, deve ser isso. Provavelmente deve ser um minuto. Eu sei que quando nós deixamos a slot parada, e acontece agora, não sei se tem que ser no momento de um prêmio ou fora do prêmio, também eu nunca fiz esse teste. Mas acredito que deve ser ali, porque aqui ela está ainda em movimento, né? Movimento do prêmio. Pode ser que... deixa eu só fazer mais um teste aqui, calma aí. Deixa eu pegar uma rodada vazia e deixá-la parada aqui. Deixa eu só pegar uma vazia. Bom, aqui está uma vazia, beleza. Não tem agora movimentação nenhuma, ela está totalmente parada. E provavelmente ele está programado para pôr a mão na boca depois de um minuto que a slot está parada. E fazer aquela animação de envolvência, como aquelas ameaças de bônus. Ele está ameaçando soltar a carta e não solta. Olha lá, pôs a mão na boca. Só acontece a mão na boca quando a slot não está em linha de ganho. Vamos fazer mais um teste. Você viu que foi rapidinho. Deixa eu só dar mais uma rodada aqui. Beleza, parou. Rodada vazia, não pagou nada. Então vocês vão perceber que é o seguinte. A animação de envolvência está programada. A partir do momento que a tela está parada, não tem nenhum outro tipo de animação acontecendo. Quando se deixa muito tempo a slot parada, ele vai lá pôr a mão na boca fazendo o que está dormindo. O tigre está dormindo. Olha lá, olha lá. Lindo, né? E aí? Aí os balelas da internet inventam histórias sobre animação de envolvência para te enganar. Galera, quando o tigre pôr a mão na boca três vezes, é o horário que vocês têm que colocar a bet lá não sei aonde. Aí uma hora, outra, um ou outro vai e faz uma loucura dessa e dá certo. Aí ele passa para um outro, outro passa para o outro. A contra-informação cria força. Só que o mais engraçado é que ninguém fica rico, né? Com tantos bugs, com tantas coisas, fica rico o influencer divulgando o link dele lá. O erro está só na plataforma que ele está. Então, é a prova viva. Eu mexo no mouse aqui. Deixa eu só pôr a mão na boca mais uma vez aqui. A terceira vez que ele vai pôr a mão na boca, eu vou pôr aqui na bet 200. E vou partir para cima. Aí ganha. Eu nem faço umas loucuras dessas. Porque depois se ganha, o pessoal vai fazer uma loucura dessa também. Vai pensar que aconteceu porque ele pôs a mão na boca. Aconteceu porque tinha que acontecer, porque o número que foi disparado naquela bet de 200 é um número que era uma vitória, exemplo. Caiu o número ali de uma vitória. Esse número de vitória foi feito o pagamento, né? E aí, meu amigão, você vai pôr a mão na boca e você está com sono? Se você está com sono, você vai dormir, né? A verdade é essa lá. Carinha dele lá, ó. A carinha do bichão. Então, para vocês entenderem, muita gente fala assim, Ah, Marcelo, eu quero mais ação nos seus vídeos. Eu não estou aqui para ação. Porque eu não brinco de ação com dinheiro, com dinheiro dos outros. Com produto de vício. Aqui nós estamos aqui para ensinar verdades, realidades que acontecem no jogo. Provavelmente essa tela aqui ele já deu. Se a gente pegar aqui mais uma que der rodada vazia aqui, agora deu dragão. Ali deu um pulinho para cima. Então, as animações de envolvência, elas servem simplesmente somente para isso. Bom, vamos fazer uma jogada aqui rapidamente aqui. Bora, uma escalada rápida em cima desse negócio. Perceberam ali que a bet de 40 centavos está ali, mais ou menos ali, mediano distribuição. Vamos embora, aumentar esse negócio. E vamos ver como que está aqui a jogada para cima. Faz tempo que a gente não fala com o Tigrão. A bet de 80 centavos está performando bem. Isso é importante. Vamos escalar um pouquinho essa bet para uma jogada rápida até a bet 15. Ver se a gente pega aqui um grande ganho, alguma coisa numa bet mais alta. Soltou uma carta na 1,60. A laranjinha. Se fechar também a gente valoriza ganho. A gente sai fora do negócio e queima o chão, né? Então aí agora vamos falar assim, Nossa, Marcelo, você deixou o slot parado, agora fechou a laranja. 48, beleza. Valorização de ganhos para cima. Isso que está faltando o jogador aprender para a gente finalizar aqui o negócio aqui. Entender bem que hoje o vídeo, ele é um vídeo de informação. Então, muita gente, pessoal, precisa de 10 horas por dia para ganhar 48 reais. Você muitas vezes faz isso, não valoriza seu ganho. Processo de mineração é um processo inteligente. Pausa aqui um pouco, volta amanhã, né? Porque as slots, vocês perceberam no início do vídeo, que elas trabalham alternado esses planos. Então, é uma armadilha direta para o jogador. Ele começa ali a ganhar, ele acha que vai partir ganhando, que a slot deu um erro ali. Não tem erro nenhum na slot, não. Ele vai ali, há momentos que você ganha bem. E a ganância do jogador vai fazer com que ele vai continuar pensando que é o dia de sorte. E ele vai entregar tudo para a slot. É simples assim. Eu mexo com a slot há 22 anos da minha vida, pessoal. Se não fosse assim, hoje eu não estaria aqui gravando um vídeo explicando para você. Eu estaria trilionário nesse mundo de caçamentos. Pensa, 22 anos jogando baixo ou alto, já ganhei muito dinheiro. Mas já perdi muito dinheiro. Por quê? Hoje eu sei jogar com uma coisa chamada ciclos de pagamentos de RNG. Hoje eu tenho planificações de entendimento, 3 meses, 6 meses. Aquelas slots que eu vou jogando, quanto que eu gastei nelas, quanto que ela foi devolvendo a longo prazo. Da mesma forma de analisar os planos de funcionamento aqui na sessão de jogo, hoje eu tenho uma planificação para analisar os ciclos de pagamento a longo prazo. Tudo aquilo que foi investido naquela slot, quanto que voltou, quanto que não voltou. Mas é claro que eu não vou fazer isso em slot de 3 canaletas. Claro que eu tenho toda uma planificação de 120 slots, catalogadas, consideradas, classificadas por várias temáticas, várias categorias, por slots mais justas das menos justas, para fazer exatamente uma planificação de apostas a longo prazo. É isso que eu faço. Então, o jogador que aprende a jogar com ciclos, pelo amor de Deus, muda a vida toda. Brevemente vai sair um videocurso completo meu. Vocês vão ter toda essa informação e vão ter toda a planificação que eu uso. Não quer dizer que as slots que eu uso, vocês vão aprender a fazer a própria planificação e também testar a planificação que eu uso. Tá bom? Começamos com 3.738, tá excelente. Ganhamos o dia de trabalho com algumas apertadas, trocando uma ideia excelente para vocês. Compartilhe o vídeo o máximo que puder. Falou com vocês, Marcelo Lisboa e valeu!